Presidente, demais colegas, pessoal que nos assiste, eu sinto muito honrado e feliz por estar votando hoje em nome dessa rua da Dona Maria Isabel Hector Gatti. Eu não tive a oportunidade de conhecer essa pessoa, mas eu conheci a filha dela, a Dona Jussara, o qual eu quero muito bem essa pessoa, me identifica. Aliás, todas as pessoas do bem me identificam sempre, porque a pessoa do bem atrai pessoa do bem. E você com esse sorriso, sempre sorrindo, sempre alegre, me atraiu tanto que tenho uma amizade muito linda com você. Obrigado a todos e tenho certeza que vou votar sim nessa homenagem, nesse projeto aí, que vai dar o direito à Dona Maria Isabel Hector Gatti, a rua, o nome dessa rua. Então, em nome de todos, muito obrigado e te quero muito bem, Jussara. E também gostaria de te ver com o seu conhecimento, a tua mãe, eu te queria muito bem também. Obrigado. Em votação, encerrada a discussão.